O time ideal para o Gianceria, Boal, Xine, Absol, Leão Quem que é Leão? Boas? O time ideal para o Galo é a NTZ, mano Pela história, tá ligado? Mas não acho que ele vai querer, não Se ele aceitasse para a NTZ, ia ser muito quente, viu? Sério mesmo, ia ser engraçado Esse bagulho de Galo na NTZ não é nem verdade Mas estão falando tanto que essa p*** do nada vai acontecendo Mas é que faz sentido, porque o iTunes é o elo fraco, né, mano? E foi o que o Xine falou, tipo assim, o Toca, sei lá Que a NTZ voltaria aos holofotes, mano Todo mundo ia querer ver o jogo dos magnéticos, por causa do Galo, mano Todo mundo ia querer ver essa p***, já Hoje em dia ninguém mais quer ver, mano Eu quero ver, tá ligado? Mas é porque eu já sequelei, já Eu acho muito engraçado eles ficam, mano Mas seria uma p*** jogada de marketing, mano Imagina se o Galo, ele reconstrói a imagem da NTZ, viu? É, ia ser doideira, viu? Se o Galo levar esse time sem vergonha da NTZ para um playoff, já vale o título, já Levar esse time sem vergonha Se esse time sem vergonha ganhar oito jogos no CBLOL, já estoura, feita, viu? O problema é que eu tenho medo que, tipo, pode... Ele pode esfarelar de vez, viu? Se o segundo split for igual a esse primeiro Nossa, o Galo vai... Não vai aguentar, não Vai ficar doido Não vai dar certo, não Vai ser too much O Galo é melhor que o Pilot hoje? Mano, ai... Existe um monte de não, é? Mas eu não quero acreditar nesse mundo Então eu vou falar que é Mano, é difícil, tá ligado? Porque, tipo, o piloto, ele já jogou há um tempo Ele já afidou e ele melhorou, tá ligado? O Fu tá jogando bem também Não dá, não depende do piloto Só depende do Galo A gente não sabe como vai ser o Galo CBLOL A gente nunca viu Pode ser mágico, mas pode ser sem vergonha também Porque tem muito hype, querendo ou não, né, mano? Ele pode... Ele pode pipocar A pressão que tá se criando, tá ligado? Infelizmente Eu amo o Galo e sou o maior fã dele, mas... Tá ligado? As expectativas são altas O bom de ele ir pra NTZ é que todo mundo é sem vergonha, né, mano? Se ele só jogar na moral, ele já vai se destacar no time já, viu? Se ele for pra um time f*** assim no começo é difícil Pra tu ser exposto é fácil, geral é bom